Por favor, crianças, tenham cuidado. O perigo está por tudo. Tudo bem, todo mundo liberado pelo resto do dia. Eu sou... Cara, você está maluco? O que foi aquilo? O que está fazendo? Te salvando. Você quase pensou na poça. Poderia ter escorregado, ou pior, se afogado. Cara, acho que você está um pouquinho histérico. Não, muito histérico. Eu te amo demais para deixar que se machuque. Eu vou te manter seguro. Vou manter todo mundo seguro. Tudo bem, garotos. Vamos. Desculpa. Está tudo bem. O que? Mas sempre foi assim. Ah, isso. É porque eu liguei a censura infantil na casa. O que é isso? Espera. O que está acontecendo? Parece que tem um tipo de máquina censurando cada palavra que eu falo. Palavrões não são seguros, Gumball. Palavras machucam. Cara, eu nem conheço palavrões de verdade. Só aqueles que a mamãe aprova. Mas esses lembram-os de verdade. Então também tem que ter censura. Então o que a gente diz quando tem que explodir? Tipo quando? Tipo agora. Ah, seu... Ai, mãe. O Davi virou uma mãe. Sem querer te ofender. Só te ofender. Sinto muito, mas seu irmão está certo. Vegetais estão cheios de pesticidas. A carne cheia de hormônios. Peixe de mercúrio. O leite não consegue ser digerido. O açúcar engorda. O pão é cheio de glúten. A única solução é comer tudo puro. Proteínas, carboidratos, gordura, minerais e vitaminas. Isso é para o nosso próprio bem. Isso é para o nosso próprio bem. Me passe o ferro. Eu sou o único aqui que acha tudo isso uma loucura. É loucura manter sua família segura? Tanto faz se eu continuar comendo. Cuidado, papai. É perigoso tomar vitaminas demais. Alô? Oi. Gostaria de reclamar do seu desenho. Eu não aprovo o uso de dinamite. Pode ser imitado e pode pôr em risco a vida de uma criança. E onde uma criança compraria dinamite? Está dizendo que o seu canal e os patrocinadores não se importam com nossas crianças? Certo. Sem dinamite. Sinto muito. Também não aceitamos isso. Criança, não levanta uma bigorna. Mas pode se machucar tentando. Não pode correr na estrada. E violência também não. Não, não, não. Eu não ia fazer mal a ele. A piada que ele vai me dar a minha cauda para eu morder. Sem piada. Essa criança pode rir e se engasgar. Posso ficar com a música? Então, claro, é um caminho para o rock'n'roll que é a raiz de todo o mal. Repitam comigo. É para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem. Não, não, gente. Espera. Eu não que me daria a TV. Gente, volta. Sabe que não dá para falar com quem está na TV, certo? E pássaros podem ter doença. E pássaros podem ter doença. E pássaros podem ter doença. E pássaros podem ter doença.